Bom dia a você, que a presença e a misericórdia do Deus Pai, que a graça e a paz do Deus Filho, que as consolações do Deus Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre todos da sua casa e da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez juntos, unidos no amor de Cristo, para buscarmos o seu favor, para suplicarmos as misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você, mulher de fé, homem de fé, ovelha querida do Deus vivo, que para mim é uma felicidade, um motivo de muita alegria poder estar com cada um de vocês, nessa oportunidade, na presença do Rei dos Reis, do Senhor e dos Senhores. Eu quero profetizar sobre a tua vida um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia de curas divinas, de livramento, de proteção, de salvação para o seu povo, para a sua parentela, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Até aqui o Rei da Glória, o Deus Altíssimo, tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. E a gente tem prevalecido para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui entregar para você uma palavra profética, uma palavra de fé. Eu peço que você venha me acompanhar até o final, porque eu sei que o Senhor vai falar contigo. Eu sei que Deus vai falar contigo no profundo, no nome de Jesus, porque Deus sabe que você precisa de uma palavra. Deus sabe que você precisa de ouvir a voz do Senhor teu Deus falando com a tua vida, através da revelação do Espírito Santo. Antes de entregar a palavra profética para você, eu quero aqui te pedir um apoio todo especial. Clique no gostei. Amém? O seu gostei ajuda muito o nosso canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal. Aqui abaixo tem um botão, é só você clicar nele. Amém? Eu também peço que você venha clicar no sininho para notificação. É só você clicar no sininho. Depois vai aparecer aí para você outra opção de sininho. Vá na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão, no nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui estar entregando a palavra de Deus para a sua vida. Hoje Deus está falando fortemente ao meu coração sobre perseguições. Talvez você tenha sofrido uma perseguição terrível na sua vida e isso tenha arrancado de você a sua qualidade de vida, a sua paz. Mas olha, não é a primeira vez, me diz o Espírito Santo, que não é a primeira vez que você passa por uma perseguição. Não é a primeira vez que algo se levanta para te afrontar. Deus, todas as vezes que isso aconteceu com você, Deus cuidou de você e te deu livramentos. E dessa vez, escuta isso, dessa vez não será diferente, porque você, aleluias, é protegido de Deus na terra. Eu quero aqui ler um lindo salmo que o Espírito de Deus me entregou nessa manhã, nesse dia, para estar passando para você. Olha o que diz o lindo e maravilhoso salmo de número 124. Quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos quando se enfureceram contra nós. E é justamente isso que acontece. O inimigo, volta e meia, nos ataca com uma enfermidade, com uma doença, com um problema financeiro, com uma dificuldade no trabalho, no emprego, com uma perseguição humana, com uma perseguição espiritual. O inimigo sempre nos ataca através de uma inveja, de uma macumba, de um feitiço, de uma magia. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, enquanto a gente tiver essa vida, a gente vai sofrer com os ataques do inimigo. Mas olha, todas as vezes que a gente busca refúgio em Deus e abrigo debaixo das asas do Todo-Poderoso, nenhum mal, nenhum mal pode atingir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Como diz o Salmo 91, capítulo, como diz o Salmo 91, versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará a sua terra. Em cima dessa palavra, Deus me mostra que Ele te deu muitos livramentos. Deus me mostra que Ele te livrou de lá e de cá. E olha, Ele vai continuar livrando. Isso que você enfrenta hoje, não terá poder para te deter. Isso que você enfrenta hoje, não terá poder para destruir a sua vida. Porque Deus compra a sua briga. Porque Deus se levanta por você, para te conceder vitória. A fúria do inimigo é grande, mas maior do que a fúria do inimigo é esse Deus cuja presença estamos nessa oportunidade. A palavra diz assim no versículo de número 4. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Aleluia! O nosso socorro está em um nome do eterno, Criador do céu e da terra. Feliz é você, meu amigo. Minha amiga que tem buscado de Deus esse socorro. Feliz é você que tem buscado de Deus e se auxilia. Para você que está padecendo perseguições. Para você que tem sofrido com afrontas, quem sabe no casamento, na família. Quem sabe está sendo afrontado por uma saúde que não está boa, debilitada. Talvez você está sendo afrontado por um problema financeiro, por uma dívida que você tem. Eu quero dizer para você, não se esmureça diante desse problema, diante dessa batalha. Continue buscando forças e socorro em Deus, porque o Senhor vai se compadecer de você e vai te ajudar. Assim como ele cuidou do salmista, protegeu a vida do salmista, livrando o salmista das garras ferinas do inimigo. Assim como ele livrou o salmista da armadilha, da arma do caçador. Deus também vai livrar você do inimigo. Deus também vai livrar você de todos os males, porque o Senhor te escolheu para fazer de você um vencedor. Uma vencedora na terra. Eu quero dizer para você que está perto de acontecer e de chegar na sua vida. o tempo o qual declarou honrar você na terra, o qual Deus declarou fazer de você um forte campeão na terra. Não se entregue, não desista. Continue lutando, batalhando, porque no final de tudo você vai ver e contemplar a boa mão de Deus te abençoando e te exaltando sobre a face dessa terra. Amém? Eu quero, nesse momento, estar entrando em oração. Em batalha espiritual. Peço que você venha preparar o seu copo com água. O meu está aqui. No final a gente vai consagrar para curas divinas. As libertações, eu tenho certeza que grande é a vitória vindo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Feche os olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que estamos aqui unidos no amor de Cristo. para buscarmos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, a Tua beneficência sobre as nossas vidas. Meu Deus, venha perdoando os nossos muitos pecados. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, falhas, as nossas transgressões e iniquidades. E age, meu Deus, nas nossas vidas maravilhosamente. Age conforme o Teu amor, bondade e misericórdia. Meu Pai, estamos aqui, meu Deus, unidos no amor de Cristo, nesse dia de hoje, nesse momento de fé, para agradecermos ao Senhor, pelo nosso deitar, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo dia de hoje. Porque, olha, verdadeiramente o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem cuidado de nós. Verdadeiramente a Sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. E isso é tão verdade, meu Pai, que estamos aqui sendo participantes desse dia lindo, maravilhoso e abençoado, o qual o Senhor tem nos proporcionado a felicidade de disputarmos. Meu Deus, que esse dia seja um dia de paz, um dia de prosperidade para mim, para esse homem, para essa mulher, para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Que esse dia seja um dia de vitória, de boas notícias, para todos aqueles que me ouvem, para todos aqueles que me escutam. Venha manifestando sobre a vida de todos o Teu recurso, o recurso da graça. Venha manifestando sobre a vida de todos a paz, a consolação, o alívio, o refrigério, o renovo. Venha dando forças aos Teus filhos. Venha dando ânimo pronto, porque de Ti provém todo ânimo. Porque de Ti, meu Deus, provém toda disposição. Pai querido, Pai amado, Deus que trabalha para o nosso bem. Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera. Nós esperamos no Senhor. Esperamos nas Suas promessas. Esperamos nas Suas infinitas misericórdias. A palavra diz e declara, meu Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Assim como o Senhor cuidou do salmista. Assim como o Senhor guardou a vida do salmista. Venha cuidar de mim. Venha cuidar dele, dela. Venha cuidar de cada um de nós. Venha nos guardarmos. Porque, aleluia, os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor, ó Deus eterno, ó Deus Todo-Poderoso, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Pai das luzes, Deus de toda a eternidade. Ah, diabo a pai, meu pai, meu mestre, meu rabi, meu rabone, Deus conselheiro, Deus de paz, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, Jeupá, Rafael, Eloia, Oxadai. Seja a Tua paz, a Tua consolação sobre a vida daqueles que buscam a Ti, sobre a vida daqueles que clamam a Ti. Seja a paz do Senhor nesse casamento, nesse relacionamento, no meio dessa família. Seja a Tua paz, a Tua consolação, meu Deus, sobre esse coração dorido e desconsolado. Enquanto eu oro, o Senhor me mostra angústia. Enquanto eu oro, o Senhor fala de depressão. Lança todo esse mal que tem sobrecarregado a vida dessa mulher. Lança esse mal por terra agora. Lança por terra todo esse mal que tem sobrecarregado a vida deste homem. E dê a todos a vitória. E dê a todos a paz, o auxílio, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Abençoe o dia de todos os trabalhadores, dos agricultores, das autoridades civis e militares deste país. Abençoe o dia de todos aqueles que me ouvem. E dê a todos um dia de vitória, um dia de triunfo, um dia de portas abertas. Isso, livra o teu povo das ciladas, das armadilhas do caçador e do inimigo. Livra do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. E cubra-nos com teu manto protetor, com teu manto sagrado. E venha-nos revestindo de fortaleza, de força, da tua completa armadura, meu Deus. Que esse dia seja um dia de vitória, de curas divinas e milagres para todos aqueles que me ouvem. Ó Senhor, ó eterno Deus, meu Exu Arramaxia, venha-nos envolver e nos tocar com a tua presença. Venha-nos envolver e nos tocar, meu Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Venha-nos renovando, nos vivificando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que esta palavra de hoje venha encontrar guarida no coração de todos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, esta é a oração da fé que fazemos a Ti. Certo? Da bênção, da vitória, do favor e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, aqui está, meu Pai, o nome dos irmãos, das irmãs, que ofertaram nessa obra. Que o Senhor venha recompensar a todos. Aqui está esses nomes no memorial, meu Deus. Seja a tua bênção sobre todos. Seja em teu favor a tua graça sobre todos. A tua misericórdia abre portas e caminhos e faça os teus filhos e filhas prosperar, meu Deus, em todas as áreas da vida, meu Pai. Nas tuas mãos, eu apresento a vida dos ofertantes e dos dizimistas desta obra, desta construção do tempo sede. No nome do Senhor Jesus, seja a tua bênção sobre todos e dê a todos a prosperidade e a vitória, abrindo portas e caminhos em todas as áreas da vida. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, amém e graças a Deus. Aleluias. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda na comunhão, vamos estar consagrando a água, a sua peça de roupa, vamos apresentar a Deus as fotografias e eu creio que Deus vai movimentar os céus, as águas em nosso favor. Amém? Fecha os teus olhos. Meu Pai, eu consagro o copo com água, a peça de roupa, consagro para curas divinas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Meu Deus, eu apresento a ti também a pessoa da fotografia. Visita essa pessoa onde quer que ela esteja e age na vida dela maravilhosamente, poderosamente, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Confirma essa oração com milagres, com curas divinas e libertações, e que o favor do Senhor, meu Deus, esteja hoje e sempre sobre a vida daqueles que buscam, sobre a vida daqueles que clamam ao Senhor. que haja paz, consolação, curas divinas, libertações e salvação sobre a vida de todos aqueles que recebem esta oração. Abençoe os brasileiros, as famílias do Brasil e do mundo, as famílias da terra, de todas as nações. Seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam e clamam a ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. e graças a Deus. Eu quero externar minha gratidão a todos que orou comigo até aqui. Se você ainda não sabe, todos os dias a gente tem a oração do dia aqui no canal, às seis horas da manhã. Eu gostaria muito que você me acompanhasse. Amém. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te favorecer nesse dia de hoje. Que Deus venha conceder a você a vitória, o auxílio, desde o alto cérebro. Quero dizer pra você que o Senhor está trabalhando para o teu bem. Não desista. Não se entregue pra aquilo que vem contra a sua vida. Deus te escolheu pra fazer de você um vencedor na terra. Uma vencedora na terra. Amém. Paz e graça a você. Bom dia. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.